Deixa eu ver o personagem de vocês Ah, isso é um... Nossa, a cara é bugada Não, peraí, deixa eu tirar uma foto, calma aí Não, eu sei, eu sei, a cara é bugada Deixa eu tirar uma foto de você Deixa eu tirar, dá moral O Killer, tô falando sério Não, a cara é bugada mesmo Deixa eu tirar uma foto de você Não, olha a foto do Killer Killer, para Para Killer, deixa eu tirar uma foto Olha pro Lisano, Lisano também é Mano, a minha é uma cara sua Não é, não é Deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto Para que você preguiçou Porra, eu sei, eu ganho três aqui Eu ganho três aqui, vocês viram no pé Não ganhei nada Calma aí, que ele, para, para, para Deixa eu tirar foto, não, mano Ah, porque ele vai tomar aqui, porra Vai ser, cara Vai ser, cara Maravilha Maravilha Quer dizer, eu não peguei o Deathshot, eu peguei o PHD Então É, eu peguei o Deathshot Vamos para RK5, eu disse que me macho Capita, como é que eu vou matar esse fumbi Nossa, velho, que bugadão para dar facada aqui Ah Ai, que perigo Ah Maravilha Entendi Para, cara Eu dei três facadas nos zumbis e o zumbi não morreu Que foi? Porra Eu não vivo sem mim, hein? Olha, pessoal, eu dei três facadas nos zumbis e o zumbi não morreu Maravilha E? E? A facada do de cima, porque é uma bosta, é? É, uma bosta É, uma bosta Um lixo Ah, obrigado Por falar, porque eu não estou de merda, mano É, é a única coisa que tem para fazer aqui, né? Eu vou te dar como um vento Ah, é, caralho, né? Nossa, o que é isso? Tá lagando Vem Drump de Punk De Mustang De Death Attack Opa, pessoal Uma coisa muito boa Foda-se Nossa, eu só, eu só não tô meio lagado, não Nossa, velho, que faca bosta, mano Pelo amor de Deus Hoje eu te amo, né, filho Isso é uma faca normal, né? Não, a faca do do tuor é melhor É a mesma faca, filho Não, é? Não, é? É sim, velho Onde é que não é, cara? É a mesma faca, o jogo que eu só pôr aqui, 80 horas Então tá, né, colega Vou pegar um parque aí, ninguém, né? Ninguém quer, né? Nossa, tu não criou a energia até agora, velho Porque nós é doente Esse é seu proplê de zoome, Zer Já começou a zoeira com essas bostas de satanás Nossa, eu sou bosta Eu sei Eu sou táquio 250 paus 250 paus 250, né? Não imerso 100 paus No intervalo Market 600 paus Deve ser tubes Ninja o o o valeu para o abrigar a caixa aí o o o que está com o que o que a gente o 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